Olá, preciosas empreendedoras! Vamos conhecer a dona de si, a sua fabricação própria, até o G. E temos o GG, que é aquelas peças maravilhosas, que é esse modelo que a Jana está usando. Ela trabalha com viscolaicra e moletinho também. Vários conjuntos maravilhosos para vocês. E ela fica localizada no Gold Shop, na Rua Elisa Itaqué, a loja número 2 para vocês. E bora conferir, meninas! Gente, ela trabalha com moletinho, peças incríveis. Aquela moda coupe que todo mundo ama, estilosa, para você aí amar e se deleitar. Você, revendedora, vai gostar dessa fabricação, eu tenho certeza. E ela vai enviar para todo o Brasil a partir de 8 peças. 8 peças, você chama no zap que ela fala para você a moda de curso e o modo de trabalho dela. Porque o envio é a partir de 8, mas tem o ônibus, correio, transportadora. Aí você entra no zap e ela vai passar o cartão para vocês atualizado e também a forma de envio, tá bom? Bora conferir. Hoje está separando tudo aqui para vocês. Bom dia, bom dia! Bom dia! A Ju que vai atender aqui. E a Si também, a proprietária. Porque a loja dona de Si tem o nome dela também. E o empoderamento para vocês, tá meninas? Olha só, um pouco dos envios de hoje, tá? Ela vai enviar correio, transportadora, entrega no rosto também, né amiga? E vamos ter peças assim, maravilhosas, para vocês, empreendedoras, revender muito. Aceita cartão, né Ju? Aceita cartão de crédito, débito. Olha, aqui abre qual horário? Das 6 às 2. De 6 da manhã até as 14 horas de segunda até? À sexta. Ok, na sexta. Aí no sábado a gente abre também, né? Isso, das 7 às 2. De 7 ao meio-dia. Horário diferenciado no sábado, tá meninas? Então pode aproveitar, vir fazer suas compras. O atendimento top. E olha a coleção, tá incrível. Vamos mostrar um pouco dos detalhes. Coleção outono-inverno. Vestidos maravilhosos. Esse é moletinho, bem corpado. Tá vendo, gente? Umas peças assim, bem trabalhadas. Confecção linda. E a cor também, tá? Que vocês amam um pouco. Aqui você vai encontrar variedade de cores. Esse aqui, no atacado, tá R$ 75,00. Maravilhoso, né? Olha só. E vamos ter variedade pra vocês também com capuz. Cores também bem alegres. Eu amei esse aqui, Ju. Esse já vai com bolso. Gente, corte assim, bem a lente, tá? Olha só. Detalhe lindo. Manga longa. Pra você usar com bota. A Jana tá de bota e tudo. Vai ficar muito estilosa. Esse qual o tamanho? Esse tem PMG. O canaboneco é um P. Então, esse aqui que eu tô usando é qual? Esse é um G. É o G, né? Isso. Olha aí, gente. É um bagagem grande. PMG é a fabricação, né? E GG também. O GG. Deixe até uns 50, 52. 52. Então, esse a Jana já entrou no G. E olha só, preciosa. Muito grandinho, tá? Adorei. Confortável. Peças lindas. Coloquei um preto pra eu ficar toda charmosa. Mas aqui você vai encontrar todas essas cores e muito mais, tá? Olha esse aqui, bem assimétrico. Lindo. Um pouco maior atrás. Olha, corte diferenciado. A manga já assim, meio solta. Pra não prender aqui nossas gordurinhas. Tá vendo? É moda pensando em vocês. Esse navio escolaicra tá 60. Esse já é o nosso moletinho. Você vê que é mais encorpado? Adorei, né? E olha só, vários modelos pra vocês. Olha só, corte a Lazy. Todo ele maravilhoso. E essas peças que eu tô mostrando, ela vai me mandar as fotos. E eu vou colocar a foto aqui pra você conferir todas as fotos na modelo. E aproveita, segue o nosso Instagram. Quero todo mundo seguindo. Porque você vai ter o acompanhamento do Atacadista, né? Então, você acompanhou. Dona de Cine no Instagram. Vai ter novidade sempre, né amiga? Toda semana chega. Ó, toda semana. Quem fabrica é estouro. Então, bora conferir as novidades ali da Arara também. Tem muitos modelos lindos pra vocês. É só você chamar. Aqui na loja, o Atacadista, a partir de quantas peças na loja? Cinco peças. Cinco peças variadas, né amiga? Olha aí, Atacadista. Corre pra dona de si. Porque você vai comprar peças lindas, maravilhosas. E com a saída rápida, rápida, tá? Que vamos vestir até os 52. Bora conferir as novidades. E olha só a peça preciosa que eu encontrei pra vocês. Não tô falando que a dona de si arrasa na fabricação. E olha esse vestido maravilhoso, super soltinho. Esse é o tamanho P. Pra vocês verem que você vai ficar confortável. Aquele estilo confe mesmo. E esse tá 60 reais no Atacado. Dele a gente vai ter vestindo ele até os 54, tá? E Ju, o valor de 54 é o mesmo valor? O mesmo valor. Olha que bacana. Então do P ao 54, ele vai ser 60. Isso. 60 reais. Ju, arrasou. E olha esse modelo aqui também, gente. Esse aqui, todo decote V. Você pode ficar assim, toda estilosa. Usar com salto. Usar com tênizinho despojado. Pode colocar uma bota também. Um cachecol. Botar um blazer. Vai ficar um arrasa a composição. Esse 60 reais também. E vai ter ele do P até o G. Até o GG. Até o GG esse modelo também. E olha só, meninas. Moletinho. Essa já é uma blusa. Pra deixar vocês confortáveis. Blusa a partir de quanto? 45. 45 essa blusa no moletinho. E bora que a nossa arara tá repleta de novidades, gente. Olha só. O que não falta aqui é produto pra vocês. Ó. A Ju tava mostrando aqui as cores. Toda até rosas. Que agora a cor do outono e inverno. Olha esse chocolate lindo. Esse tá quanto, Ju? 60, ele é de viscolaicra. Viscolaicra, 60. E o moletinho? 75. Então é assim, gente. O valor a maioria é assim, né? 60, 75. Vou segurar pra vocês. Esse outro todo, ele também com capuz. Olha, gente. Recorte camuru na frente. Esse é um P, né? É. O P vestido é até um 42. Um P vestido no 42. E esse é moletinho. Tem também o nosso bolso pra ficar todo estilosa. Cinco peças aqui na loja. Ó. Cada um mais lindo que eu. Eu gostei desse aqui. Bem assim, métrico. Todo cheio de detalhe. São peças exclusivas aqui da dona de si, tá? No Gold Shop. Loja já tem há quantos anos no mercado? Ela tem, acho que há uns três anos aqui já. Olha que bacana. Vamos ter vários conjuntinhos. Esse é o que a Jana tá usando. Ó. Isso. Esse é o que a Jana tá usando. E já na versão pink. Colorido também. Pras nossas preciosas que adoram. Olha aí, ó. Esse no moletinho. 90 reais esse conjunto, né? No moletinho e vai vestir até o GG, né? Até o GG que baixa uns 52. Até uns 52. E olha só. Esse é o que a Jana falou. Com a manguinha mais soltinha. Muito top, né? Na Viscolica. Esse é 60, né? 60. Tem bolso na frente. Tem licença, tem bolso. Vocês vão ver as novidades todas aqui no final do vídeo. Vou colocar as fotos das modelos. Porque tudo na modelo fica mais charmoso, né? Igual aqui na modelo da Jana. Então venham conferir de segunda a sábado. Dona de si. Fabricante de moda confi. E vai deixar você toda estilosa. Então você que trabalha com moda feminina, jovial, estilosa. Vem conhecer aqui a fábrica, tá? Ela é fabricação própria. Vai enviar para todo o Brasil. É só você chamar no nosso zap que a gente vai mandar o catálogo, né? Isso. E olha só, meninas. Obrigada por hoje. Obrigada, a Jana. Dona de si. Está aguardando vocês aqui. No Gold Shop, tá? Na rua Elisa Itaqué. Então venha conferir. Número 130, né? Loja 2. Vem. Estamos aguardando vocês. E com certeza seu pedido vai ser enviado também. Pode fazer suas compras. E com certeza seu pedido vai ser enviado também. Obrigado.